Hoje, a Cadillac apresenta o X-T4 2024, uma versão ousada e moderna do SUV compacto de luxo repleto de atualizações de design com curadoria e um amplo conjunto de recursos de tecnologia e segurança. Oferecido nos acabamentos Lakshori Premium Lakshori e Sport, os destaques dos recursos novos e aprimorados do X-T4 2024 incluem atualizações de design dianteiro e traseiro, incluindo novos designs de grade e novos faróis de LED. Um novo design de interiores com uma interface, tela de 33 polegadas na diagonal com resolução de 9K, novas opções de cores e acabamentos internos, mais de uma dúzia de tecnologias padrão de segurança e assistência ao motorista, incluindo Blind Zone Sering Assist, Rear Cross Traffic Bracking e Lane Keep Assist com Lane Departure Warning, nova linha de rodas de liga leve de 18 e 20 polegadas, sistema de áudio AKG de 13 alto-falantes disponível, capacidade de ponto de acesso 5G Wi-Fi nos Estados Unidos e Canadá. O que não mudou com o X-T4 é o desempenho comprovado e a experiência de direção responsiva oferecida pelo motor turbo 2.0 litros da Cadillac, 235 HP, com gerenciamento ativo de combustível e uma avançada transmissão automática de 9 marchas com controle eletrônico de câmbio.